Foram assinados nesta segunda-feira dois contratos que prevêem novos investimentos em uma área que tem crescido nos últimos anos no país, os portos. No ano passado, a movimentação de portos públicos e privados cresceu 3% em relação a 2017. Nos últimos 10 anos, foi registrado um aumento de mais de 30% no setor. Um dos contratos prevê investimentos de R$ 16 bilhões no Porto de Açú, que fica em São João da Barra, no Rio de Janeiro. Vão ser gerados 13 mil empregos diretos e indiretos no local. Com esses recursos, será construído um terminal que vai movimentar 21 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia. Também está prevista a construção de duas usinas termoelétricas para movimentação e armazenagem de gás natural liquefeito. Juntas, as duas termoelétricas vão gerar energia suficiente para atender 14 milhões de residências. O outro contrato assinado nesta segunda-feira também prevê novos investimentos no Porto de Santarém, no Pará. São R$ 175 milhões que vão beneficiar o setor de distribuição dos combustíveis na região norte. A ideia original, a concepção do terminal, envolvia investimentos da ordem de R$ 30 milhões. Então, a gente havia concebido um terminal com uma visão e vem a iniciativa privada com toda a sua ousadia e propõe algo que é tantas vezes maior, mais que cinco, quase seis vezes maior do que a gente havia programado. O Porto de Santarém, localizado no Rio Tapajós, começou a operar em 1970 e é responsável por escoar parte da produção do Centro-Oeste. O Porto também é responsável por transportar o combustível que chega de Manaus, no Amazonas, em Balsas, para os caminhões que fazem o transporte no norte do país. Há um acerto neste caminho de buscar as parcerias de investimento com o setor privado. Não por acaso foi criado o programa de parceria de investimento, não por acaso foi mantido depois de uma transição de governo. E o nosso foco, o nosso pilar principal de atuação é a transferência de ativos para a iniciativa privada.